Aoba turma, beleza? Bora continuar a nossa série aqui de Harry Potter e a Câmera Secreta Então vamos continuar aqui ainda atrás de um... da Sonserina aqui pra gente encontrar o Malfoy Então bora lá continuar essa corrida aqui que não vai ser nada, nada fácil Opa! Um, levei! Como é que toda vez que se eu levar um desses, além de eu perder vida, ele... o... o carinha que eu to seguindo, ele distanceia... Ah, levei! Que droga, gritei junto que ele leve e sentiu o fogo queimando, cê é louco Vai, 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 vai Bora aqui então, vamos tentar passar isso aqui, isso aqui é muito difícil Lembra que to usando a... só pra ir pra frente e usando os botões de trás pra mudar o ângulo de visão aqui, ó Bom, aqui a gente passou um pedaço, vamos ver se a gente consegue passar o resto aqui Que agora aqui vai ficar mais chato, mano Eu nem vou me preocupar em pegar esses feijões aqui Porque o interessante é eu... passar, né? Tem graça a gente ficar só pegando feijão aqui no... Opa! Quase! O que eu ia fazer? Não tem como, cai Bora lá, vamo lá, vamos lá Mano, eu não tenho... é muito difícil isso aqui Vamos... Opa! Quase! Ali eu teria que pegar feijão, mas não vou pegar não! Caraca, peguei o feijão na cagada ali! Isso porque eu falei que não ia pegar, né? Não tem problema, o importante é que eu consegui passar ali. Aquele pedaço ali é muito ruim, cara! Ótimo! Ih, quase levei na cabeça! Passei, passei! Não! Ah, eu ia falar, não passei, passei sim! Gostas tu! Vocês os dois têm estado em Porto Rácio no Solão este tempo todo? Como é que sabias? Até parece que as pessoas pensam que o Saint Potter, o amigo dos Xangos de Lama, é o herdeiro de Slytherin. Se eu soubesse quem era realmente o herdeiro, podia ajudá-lo. Deves ter alguma ideia de quem está por trás de tudo. Sabes que não fui eu, Goyle. Quantas vezes é preciso dizer-te? Mas sei de uma coisa. Da última vez que a Câmara dos Queridos foi aberta, morreu um sangue de lama. Por isso aposto que é uma questão de tempo até um deles morrer. Espero que seja a Goyle. Sai daqui? Isto é uma casa de banho das raparigas. Os rapazes não podem entrar! O que é isso? O que é isso? Ela enlouqueceu! Enfeitiza os objetos voadores antes de eles visitarem! Puta, levei! uma espinha... Ah! A minha espécie... Viva-nou! Eu tenho que escalar o carnagem. Viva o carnagem! Viva-nou! Viva! O que é isso? Será que agora eu consigo? Levei! Boa! Consegui! Oh! És tu com os teus truques. Quase tão divertido como atirar um livro contra mim. Vamos todos atirar livros da Amutra, só porque ela não os pode sentir. Mas que jogo tão divertido pois então. Toma, porque é que não ficas com ele? Peguei o diário de Tom Riddle. Ainda bem que voltámos a mudar. Não gosto nem um bocadinho de ser o Crave. Onde será que foi a Hermione? Espero que nada tenha corrido mal com a poção dela. Vamos lá pegar aqui então. Harry, estou muito desiludido por teres perdido a minha nova aula de defesa contra as artes das trevas. Para seres um bom feiticeiro, tens de estudar com os melhores. Vem ao meu gabinete para uma lição particular. Professor Gilderoy Lockhart. Bora lá então que a gente vai ter uma aula particular com o Professor Lockhart. Lockhart. Bora lá. Vamos passar aqui. Toda a gente diz que o Harry é o herdeiro da Slytherin. O Potter é um serpentejo. Toda a gente sabe que é a marca de um feiticeiro das trevas. Não, eu estou escutando em ó. Estou escutando. Agora onde que era mesmo? Ah, é aqui ó. Não, não é aqui não. Não é aqui não. Ele disse que acabou de sair e foi lá para o cabinete dele. Vem, vem até mim. Não, não vou não até você não. Ahn... Agora eu não lembro exatamente o carro... Ah, tá lembro, lembrei, lembrei, lembrei. É aqui ó. Boa. Adivinha Harry, Hermione está na enfermaria. A possão Poliçu que transformou-a num gato. Parece que o cabelo da Milicent afinal não era dela. Espero que a Madame Pomfrey não lhe faça muitas perguntas. De qualquer maneira, parece que vou ter uma aula particular com o Lockhart. Bom, então... Antes de eu ir para a aula lá, turma... É... O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E deixe nos comentários o que você está achando da série e um jogo nostálgico para mim estar trazendo aí. Falou e fui!